A ProAction Fitness é a indústria nacional de qualidade e competitiva que avança no mercado. Adquirir produtos com fabricação 100% nacional é ter certeza sobre a produção e entrega e evitar problemas com importação ou dúvidas quanto ao processo de fabricação. Precisão que gera segurança e resistência em cada movimento. Aqui você encontra uma equipe pronta para oferecer as melhores soluções. Com mais de 6 mil metros quadrados de área total, com estrutura moderna e tecnológica, crescendo disparadamente e batendo recordes, foram mais de 1 milhão de quilômetros rodados pelo Brasil. Entregamos para 3 países e até mesmo do outro lado do oceano. Foram mais de 1.800 equipamentos entregues, mais de 320 clientes que receberam seu sonho. Com 14 anos de história, temos orgulho de dizer que somos 100% nacional. Legenda Adriana Zanotto